Fala pessoal, começando mais um vídeo com você, esse cara de idiota, velho Já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, realmente, mano, estamos jogando CS no GTA, velho Olha esse mapa, mano, esse aqui é o mapa Dust, The Dust, cara, aquele primeiro The Dust, velho A gente vai jogar uma partidinha aqui, primeira pessoa, tá ligado? Tô de MP5, mas dá pra pegar o M4 também, vou fazer um teste ainda, velho Essa MP5 é osso pra jogar, velho, tá ligado? Mas tá de boa, mano, olha que top, velho Deixa o like já, o seu dedo cansado Domingão aí, mostrando um jogo diferente pra vocês Olha isso aqui, velho Mano, é muito perfeito, velho, olha isso aqui, velho Já tem uns caras, a gente tá separando o time, tem a roupa que eu vou botar agora, daqui a pouquinho, velho Olha só isso aqui, velho, é idêntico, mano Como se a gente estivesse jogando, tá ligado? CS mesmo, ó Que massa, velho Ó, aqui a gente vai jogar de terceira pessoa, tá ligado? Terceira pessoa, vou mostrar o mapa todo pra vocês aqui, ó Pra vocês verem que é bem fiel ao do GTA mesmo, do GTA A do CS 1.6, velho Olha isso aqui, mano Caralho Não é idêntica a do CS Go, é igual a do 1.6, essa daqui, ó Pra quem já jogou 1.6, ó Olha só que massa, mano Aqui é a base dos caras, ó A base dos terroristas, pra quem sabe, né? A base do terrorista, pá Gente, o cara já nasce aqui Eu vou ficar de terceira pessoa, mostrando pra vocês Na hora de jogar, eu vou jogar de primeira pessoa, mano Vai ficar mais realista, tá ligado? E vai ser 3 contra 3, mano, aqui A gente não conseguiu fechar um time Se vocês gostarem, né? Eu marco pra jogar 5 contra 5, mano E aí, faz o uniforme certinho, tá ligado? Igual do CS, mano Olha só que top, mano Aqui é o lugarzinho Eu não sei o nome dos lugares, que é muito antigo esse mapa, velho Já joguei, mas tem muito tempo Dá pra subir? Ó, dá pra subir, mano Oxi Olha, mano Aí, pra quem nunca viu a parte de trás aqui, ó Dá uma olhada Dá pra subir, velho Oxi Ih, tá dentro do mar, velho, o mapa Caralho, os caras lá do outro lado Porra, os caras não podem roubar, não Não podem subir nesses lugares, não, velho Vamos olhar aqui embaixo, aqui A ligação, aqui embaixo, aqui, ó Que top demais, mano Eu não sabia que tinha como jogar isso aqui, velho Nos GTA, velho Se você quiser jogar, mano Se eu não me engano, tem no GTA 5 mods É The Dust Se você botar lá The Underline Dust Você acha o mapa Vamos subir aqui, ó Ó, isso aqui não vai poder, não Isso aqui não pode, não Tá ligado, velho Lá no CS, não tá? Caralho Aí, ó Aqui a gente já sobe, pá O ruim é que a gente não vai ter a WP, tá ligado? Pra testar agora Mas tudo dá pra organizar Se vocês gostarem No próximo a gente traz aí certinho, velho A gente já deixa nos comentários Vamos ver aqui Caralho Tá o Easy, tá o Frag também Tá jogando aí Tá o Killer, tá os trouxas dos ADM aí Do servidor Ó, aqui Aqui é a base do CT Dá pra passar por aquele canto Ó, os caras tão bem aqui na frente aqui, ó Cara, é muito top, velho Nossa, eu quero jogar um copizinho aqui Calma aí, velho Ó, os caras botando roupa aqui Bande de trouxa do caralho, ó Isso aqui é coisa de trouxa, ó Fica vendo, ó lá Isso botando a roupa Daqui a pouco eu vou botar a minha aqui, velho Já devo mostrar tudo? Aqui em cima aqui Tá de boa É, eu acho que eu mostrei tudo, mano Corredor Então faz o seguinte Agora a gente vai jogar um copizinho, mano Copizinho? É, um copizinho Três de cada lado Tá ligado? E vamos ver o que vai dar, velho Eu vou jogar com essa arma, mano Essa arma ou essa, velho? Deixa eu ver essa Pô, essa aqui é M4, né, mano? É melhor é M4, né, velho? Ó, ó Pega o M4 aqui, ó Você dá um tiro Que o cara já fica com a arma na mão Igual no CS, tá ligado? Olha aqui, ó Fica igual no CS, ó Você dá um tiro, ó Já fica certinho, ó Vambora, hein, guys Vambora, hein, mano Olha isso aqui, velho Tô com a pistolinha Primeiro round, tá ligado? E já tem uma faquinha na mão, mano Vambora, tio Vai começar, mano Melhor de cinco, tá ligado? Só pra vocês verem Como é que é o negócio Depois a gente pode fazer Um compi fechado, velho Calma aí Já tá liberado? Ou a gente vai dar os tiros pra cima Vai começar? Vai ter que dar o tiro Tá, eu vou dar os três tiros pra cima Porque eles vão saber Que vai começar, hein Bora, bora Bora Bora, hein Caralho, velho Vambora, tio Vambora, mano Vai pegar aqui, tio Vambora Pegar a faquinha na mão E é a primeira pessoa só, guys Sem rodar Sem rodar Não pode rodar, não Aí, mano Acho que é melhor a gente pegar Essa ruazinha por baixo aqui também Tô ouvindo Tô ouvindo aqui, ó Do lado Tá, fica vocês dois Que eu vou olhar aqui a rua, assim Te boa, te boa Que eu vou pegar aqui no corredor, mano Vou pegar no corredor Não tem como agachar direito, ó Bora, vambora Cadê, cadê? Mano, eu vou pegar a faquinha pra correr mais rápido, ó Correr, 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 correr Tá de boa Pegar pistola na mão Pô, lá de cima ele pode me ver Ver meu pé, né Lá em cima dá pra ver meu pé, cara Vocês conseguiram ver alguém já? Nada, nada Os caras tão segurando, velho Tá, porra Vou ter que avançar ali, galera Tá, eu tô ouvindo espaço deles Aqui do lado Tá, eu acho que tem um aqui na frente Ih, a barra tá comendo Aqui, aqui, aqui Não tô ouvindo, não tô ouvindo Ah, lá em cima, lá em cima tem Lá em cima tem Bota a cara aí, vai Que isso, mano? O cara não morre lá em cima? Peguei, peguei, peguei Peguei um, peguei um Peguei um, peguei um Peguei um, peguei um Certeza Caiu ali Cala, tava ali já Ele tá no MC Calma, eu vou pegar esse cara contrário Peguei na faca, pega na faca Peguei na faca Peguei na faca, peguei na faca Peguei na faca Peguei na faca Matei os dois na faca Morreu outro aqui Matei todos Peguei os dois na faca, velho Pô, é muito massa Peguei os dois na faca, velho Acabou, acabou, velho Vambora, vamos voltar pra base Nossa, velho Caralho, velho Eita porra, velho Agora é fuzil, né? É, agora é fuzil, mano Vambora, vambora Vou pegar aqui um fuzil na mão, velho Vambora, vambora, galera Vambora, velho Eita porra, agora é viflho, mano Fica esperto, cuidado, hein Vamos lá, mesmo esquema Acho que eles vão inverter agora, hein, mano Cuidado, que sempre tá ficando aqui no meio olhando, mano E eu vou tomar esse meio aqui, cara Porque é uma estratégia boa tomar esse meio Aqui, ó Vambora, vambora Sei que agora vai ser um pouco mais difícil Que os caras podem abrir junto aqui, ó Já vou ficar cravado, mano Eu não quero que ele me veja lá de cima Caralho, velho Já valeu o like, hein, mano Peguei os dois na faca, velho Caralho, foi muito top Ó, a bala tá comendo, a bala tá comendo Bala tá comendo Lá em cima, lá em cima Não tem mais visão Foi dois aqui Tá, eu não tenho visão do outro Calma, calma Acho que o outro tá aqui no meio, aqui Tá no meio, tá no meio aqui naquela passarela Acho que tem um cara aqui em cima Não tem como ver, velho Viu? Olha que aí, a gente tá ouvindo lá Oxa Aonde, onde? Tá no meio aqui comigo Pegou, peguei, peguei, peguei Era ele só? Boa, boa, era ele Acabou, acabou, acabou Boa, 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 caralho Tá, porra, velho 2-0, 2-0 Vambora, coisa, coisa Coisa ele aí Tem que compartilhar Calma aí, galera Eu tenho 190 aqui, mano Ué, mas eles deram tiro pra cima Sabe que eles começaram, não, né? Já começaram, já, mano Meu Deus, mano Vou ter que ir, vou ter que ir Meu amigo Qualquer coisa eu puxo a pistola aqui, mano Eu tenho bala aqui, calma Mano, eu não dei nem de God, mano Calma aí, tio Caralho, é ruim Mano, tem que dar God pra reiniciar, né? Voltar com a vida toda, tio Se ferrar Agora sim, agora tá de boa Vambora, vambora, mano O ruim é que essa máscara coisa um pouco a visão Eu vou tirar, né? Calma, calma Esse corredor aí é muito ruim, mas vai dar muita trocação Aí, ó Cuidado direito Cuidado Ah, TK Tomou TK o outro Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem, vem, vem Caralho, deu ruim, guys Só tem ele Caiu Opa Caralho, velho Cadê os caras, mano? Não morre? Só tem eu, mano Aí quebrou Vou ter que pegar ele na contramão aqui, ó Contramão, contramão Eles vão achar que eu não toquei mais Vem, vem, tio Gente, eu não vou morrer não, tio Eu tô em desvantagem, mano Cara, deu volta não, né, velho? Não tem chance dele ter dado volta Puta que pariu, velho Matei, 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 matei Calma, falta um, falta um Tô ruim Iiiiihihi Cabou, cabou Cara, é, mano A bala come aqui, tio Vambora, vambora Manda esperar um pouco Vamos descansar um pouco Calma aí, velho Tem que repor as balas, velho Tem que repor as balas Fala com eles, velho Vambora, guys Iiiihihi Aí vai, mano Vocês falam que eu não sei dar tira, hein, caralho Vai falar aqui não, seus trouxas do caralho Vai Eita porra, velho O cara comprou doze Vambora, tio Pô, eu vou tirar essa máscara, mano Na moral, velho Porra de máscara, velho Só não fica meio ruim pra vocês enxergar, velho Vou tirar a máscara, vai Aí, ó Eu vou por aqui, mano Eu vou por aqui, ó Agora ficou melhor pra vocês verem, mano Porque a máscara ficou um pouco ruim, velho Olha Iiii Tem cara aqui embaixo na pontezinha Três, cara Três Os três estão debaixo da ponte Tenta pegar por trás Vai lá, ruxa lá Tá debaixo da ponte Eles estão metendo bala não sei em quem, mano Não é em mim, não, tio Por que eles estão metendo bala? Quase pegou Aí Pegou essa, hein Conseguiu pegar por trás? Ui, tá pegando agora, hein, mano Tá pegando aí A bala tá metendo Tá porra de doze, mano Nossa, outro caiu aqui, velho Matei um, matei um, matei um Ai, ai, ai Sai, sai Nossa, tô sem colete Tô sem colete, hein Calma Nossa, tô coletando Meu amigo Três a um, velho Eu tenho que matar agora os dois pra ficar quatro, velho Isso não vai dar ruim Calma O cara não morre, porra Morreu Uh, quase, quase, quase Calma, calma, calma Não tô conseguindo andar Matei, matei Não, tinha mais um, velho Nossa, achei que tinha acabado, velho Nossa, achei que tinha acabado, mano Caralho Porra, meu time tá osso, mano Aqui tá matando um, velho Começou, começou Bora Olha, eles tão vendo sem Ah, eu tô sem o rádio, mano Por isso, velho Porra, por que que saiu o rádio? Eu tinha falado no rádio, só que saiu, velho Que merda É, mano Vambora, vambora Tô vindo aqui Os caras davam os três de barra da ponte, mano Safado Calma, calma Eles tão rushando junto Isso fica junto aí Cara, ele já tá com a mira Mais avançada Mano, eu vou rushar nesse cara, velho Ele sempre tá botando a cara ali embaixo É difícil demais, mano Tá atindo com isso aqui, velho Vai puxar a faquinha aqui, mano Vamos pensar Vamos pensar o que a gente vai fazer Calma A bala vai comer, mano Se a gente ficar por aqui Vou entrar, vou entrar, vou entrar A bala vai comer, tio Tem aqui, tem aqui Tô vendo a sombra dele Olha a sombra Olha a sombra lá Pior, pior Pior que é Ele tá ali Tá avançando Ele tá querendo botar a cara Isso, pode vir Olha ele lá Seguinte Tem um avançado Tem um lá dentro do bomb Um amigo Outro tomando bala Nossa Aí quebrou Caralho É de 12, mano Ota porra 12 é o... Nossa O cara tomou uma só, velho Que isso, mano Essa 12 aí é... Ah, eu rodei sem querer Não é pra rodar Ah, pistola Pistola, burro Pistola Nossa, não consegui puxar a pistola, mano Que isso, velho Que isso, velho Caralho Nossa, mano É, ouça a trocação do caralho, velho Que que foi isso, velho Que isso, mano Ué, não podia rolar, velho? Pode É, mano Na hora eu rodei sem querer, velho É, né Pode crer Não, não Mas não morreu por causa da rodada, não Vai se ferrar Não, pode crer, então Trouxa do caralho Essa 12 é muito roubada, mano Caralho 3x2 Vambora, vambora, hein, mano Pode dar tiro aí pra cima, aí Vambora, hein Vambora Olha o rush, guys Rush de 12, mano Mano, vai rushar todo mundo de 12 Cadê eu saber, tio Vambora Eu vou pedir de frente mesmo Cadê eu saber E se rusharam em algum lugar Errou 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 Que isso, o cara não morreu por um dia de 12, mano Ixi A bala, a bala tá comendo A bala tá comendo, ó Ó A bala vai comer Ih Ih Colou de 12 Nossa, na cara Outro cego Meu Deus É muito cego esses caras no meu time, mano Bora, bora, bora Começou Começou a terceira, hein Botei a máscara de novo Tá dando sorte, mano A máscara, velho Tá osso, velho Pra pegar Agora eu te pego Sai daí, cara Sai daí Aê, aê, aê Tô grudado aqui na parede Caminhar do outro Calma, calma O cara não morre lá, mano Nossa, aí eu tô quebrado agora Mano, tanto tiro que aquele cara tá tomando, velho Ah, morreu agora, porra Só de baixo Eu peguei, já peguei o de baixo Boa, boa Acabou, 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 acabou Acabou, acabou, acabou Boa, 4x3, mano É a máscara, falei, mano Caralho, o cara deu um tiro que saiu a minha máscara, velho Tá, porra Saiu a minha máscara Não, saiu não Ué Minha visão tava toda de boa, mano Vambora, vambora, tio Vambora, começou, começou, mano 4x3, 4x3 Aqui é meu bombe, tá ligado? Eu tenho que ficar vigiando aqui, mano Porque os caras estão ruxando aqui Tá vindo de trouxa, mano Tá vindo de trouxa, vai tomar vigia, vai tomar muita bala, velho Bota a cara aí, vai Fica recuado aí, né É, acho que eles não vão ruxar de novo, não Meu Deus, o cara ali, velho Meu Deus do céu, velho Cara trouxa do caralho Abre a minha arma, porra Tem uma na parte de baixo Tem dois aqui, dois Já peguei eu ali, mano Ah, eu não botei colete, hein Não, não vale não Calma aí, calma aí, eu não botei colete, velho Ah, eu tenho um colete, tá louco, tio? Toma Toma capa? Ah, ele tá de capacete, é impossível, mano Eu dei capa nele, velho Olha lá, mano O cara tomar capa e não morre, tio Que isso, mano O cara tá tomando capa e não morre, velho Ah, não, mano Vambora, guys O ruim, guys, que tá acontecendo É que os caras estão com capacete, mano E no GTA o capacete tanca, velho E a gente não tá A gente tá com a porcaria de uma máscara E o outro sem nada, tá ligado, ó Aí quebra nóis um pouco, né Ó, tem que botar colete Tenho até esquecido, ó Isso daqui a pouco eu esqueço de novo Vambora Cadê? É safado esses caras aqui, mano Eu vou ficar Eu vou deixar a cara aqui, mano Aqui toda hora ele tá avançando Eu quero pegar eles avançando Ih, tem um cara ali Eita porra, a bola tá comendo já aqui Calma, eu vou olhar por baixo Esses caras vão morrer ainda, quer ver, ó Vambora Peguei, peguei Peguei Matei, matei Mais um Mais um Mata aí Boa, boa, boa Acabou? Boa, boa, acabou Acabou 5, hein, se a gente fizer agora ganha, hein, mano Vambora, hein Dá 5, tio 5K4, mano Mais um é GG, velho Estratégia, mano Eles tão toda hora rushando, tá ligado, velho O negócio é ficar marcando Aí, ó Vambora, vambora Vambora, tio Primeira pessoa aqui de novo Meu Deus do céu É o último round, velho É o último round, mano Essa a gente tem que ganhar, mano Cabeça de titânio, velho Vou ter que meter bala na cabeça do titânio ali, velho Que é osso, velho Quando eu vi ele, eu tenho uma bala Tem uma, tem uma, tem uma Ah, não É a parada, velho É ruim que não dá pra agachar, deu, deu Ih, caralho Por isso que tinha caído Não dá pra andar quando tá agachado Tem alguma coisa aí? Nada aqui Nada, nada, nada Vambora, vamos sair dessa parte aqui? Senão a gente vai ficar aqui toda hora Meu Deus, qual é o cara lá embaixo? Vocês querem pegar esses caras de surpresa, mano? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Hum Tem um cara aqui embaixo, eu acho Tem Tem, tem Na direita, direita Tô loubado já Tá na direita Cara, não morre, mano Que isso Bota a cara, vai, bota a cara, bota a cara Bota a cara Bota a cara Ele não morre não, velho Que que é isso, mano? Ele vai ter que abrir mais Vai ter que abrir mais Tem cara na direita, direita Ele tá balançando na minha frente Eu não consegui atirar Olha aí em cima aí Pra ele não arruxar Esse cara é safado Ele tá pegando um ilha de novo, mano Esse cara tá pegando vida de novo, mano Ele tá muito safado esse aqui, velho Mano, ele tá vendo só a sombra aí, frego É Correu, correu Tem um correu lá, hein Caralho, que partida é essa? Mas que não acaba Olha aí Olha isso Que mentiroso, mano Que isso, velho Ah, não, mano Esse cara aqui Ele tá usando o Healy, mano Eu tenho certeza Esse desgramado Eu tenho tanto tiro nele, mano Deixa eu ver Deixa eu ver Ele tá Acho que ele tá usando sim, mano Vai falar que empatou Não, empatou não Tem esse bicho aqui ainda, velho Tem um, tem um Cadê, mano? Ih, tá vendo por trás Ih, ele não tá vendo o cara, velho Ih, será que ele viu? É que ele vai entender, hein Hum, vai tomar Vai tomar Morreu Porra, empatou, velho E aí 5x5, velho Não, empatou Empatou Empatou, mano Eu vou dar um papo Mas vocês são safados Vocês tão botando o Healy de novo No meio da parada, mano Não tem como Vocês tão dando o God aí Seu safado Tá, não, né Tá, não, né, mano Cara, esse cara aqui Debaixo aqui, mano Tomou tanto tiro, velho Não, pra mim Quem tava aqui É tirando ele ali embaixo Eu tava dando um monte de tiro Tu lá embaixo Cara, acho que eu levei Levei três agora Cara, esses capacetes do caralho Que tanca tiro, velho Isso aí não pode ser patada não Vai ter que virar o lado Não, a gente vai fazer isso aí Mas vamos marcar Vamos marcar esse desempate, mano Vamos marcar esse desempate certinho Todo mundo vai ter capacete, mano Tá doido, mano Então coloca aí, mano Tá doido Capacete desses caras É parte de titânio, velho Bala bate aqui, cara Coitado Quem morreu na faca pra mim Duas vezes ali Quem foi? Tomaram duas facadas, velho Tá de boa, filho Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado, mano Esse desempate, se vocês quiserem A gente faz um outro vídeo Semana que vem Então valeu Falou Até o próximo vídeo E fui, velho I know the star You fade away Afraid I'll hate my side of sight When I see you I know Where are you now? Where are you now?